Quero uma ideia de como fazer seus resumos dos conteúdos estudados na faculdade de Direito? Então venha comigo neste vídeo que te mostrarei na prática o método que utilizo. Olá, amantes do Direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e é um prazer ter você por aqui. Sempre que eu publico no meu Instagram fotos dos meus resumos que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo para a faculdade, as pessoas me mandam mensagens, me perguntam como que eu faço, como que eu estruturo, como que eu crio aqueles resumos. E eu resolvi gravar este vídeo aqui para mostrar na tela, mostrar na prática, como que é, como que fica um resumo que eu faço dos conteúdos que eu estudei na faculdade durante a semana. Aliás, se você ainda não segue as redes sociais aqui do Direito e Eu, elas estão passando aqui embaixo. Vá lá, me acompanhe, principalmente pelo Instagram, lá eu sou bem mais ativo, onde eu posto stories com enquetes, perguntas, dicas, abro caixinhas de perguntas para responder perguntas de vocês sobre a faculdade, sobre os estudos, coloco também postagens no feed todos os dias com conteúdos que irão certamente te ajudar muito na faculdade de Direito. Então vai lá, me acompanhe nas redes sociais. Primeiramente, antes de mostrar efetivamente um resumo que eu fiz, é preciso falar o processo de criação como eu chego a este resumo. Não tem nenhum procedimento assim que é extraordinário, que é um segredo de estado, que eu inventei um método, não. É o básico, é o arroz com feijão. Primeiro, eu assisto todas as aulas da semana, normalmente, de segunda a sexta-feira. E eu estudo à noite. Então minha aula vai das 19h30, 19h40, até 22h30, mais ou menos. O correto seria logo depois da aula, eu já fazer um resumo, já fazer um estudo do que eu vi durante a aula, resolver algumas questões, para já fixar melhor na memória antes de dormir. Mas nem sempre isso é possível. Então o que eu acabo fazendo é deixar para o final de semana a revisão, a criação desses conteúdos vistos em sala de aula. Então sempre que eu consigo, sempre que possível, logo depois da aula eu já faço alguns exercícios, ou escrevo alguma coisa bem rápida num papel aqui, anoto umas palavras-chave, para estudar, para fixar melhor o conteúdo que eu acabei de ver na memória. Mas a regra, para mim pelo menos, é nem sempre conseguir fazer isso. E aí eu faço o quê? Eu vou até o final de semana. Passou as aulas de segunda a sexta, eu chego no sábado, onde eu tiro amanhã do sábado, para fazer os resumos de todo esse conteúdo. Quando a aula é online, eu abro o conteúdo da aula, o professor deixa sempre a aula gravada, eu reassisto a aula, e aí eu consigo assistir em velocidade um pouco maior, para mim funciona. E também abro o PDF, abro o material de apoio que o professor utilizou durante a aula. E aí, depois que eu assisti, depois que eu olhei o PDF, eu crio o meu resumo. Aliás, na grande maioria das vezes, eu vou criando o resumo, enquanto eu estou lendo os PDFs, lendo os arquivos que eles deixam, e assistindo as aulas. Então, enquanto eu confiro o conteúdo do professor, eu já vou criando o resumo em paralelo. E quando a aula é presencial, não tem muita diferença. O professor fala na sala, e eu vou anotando algumas coisas no meu caderno. E essas anotações vão virar os resumos depois, no final de semana. E não só as anotações que eu fiz durante a aula, é que irão embasar meu resumo, mas também os conteúdos, os PDFs, o material de apoio que o professor sempre disponibiliza depois, ou até mesmo antes da aula, na plataforma. E chegamos ao ponto principal, ao ponto-chave aqui deste vídeo, que é onde eu mostro efetivamente um resumo meu pronto. Resumo este que originou-se de todo o conteúdo que eu tive daquela matéria durante a semana. Eu não acumulo a semana, certo? Toda semana eu fecho um bloco da semana e crio os resumos. Não deixe passar tanto tempo, um mês de aulas para você criar seus resumos, porque aí a efetividade, a eficiência desses resumos não será a mesma. Você tem que estar com o conteúdo mais fresco possível na memória, se não for no mesmo dia da aula, pelo menos no próximo final de semana. E vamos então a um resumo meu na prática. Vamos aqui para a tela. Esse é um resumo que eu fiz de uma aula de Direito do Consumidor. No caso, o assunto aqui era garantias, prazo decadencial, prazo prescricional. Olha só, é assim que eu estruturo o meu resumo, no caso, no Word, que eu faço no Word. Mas aí poderia ser em qualquer outro editor de texto, inclusive no Google Docs, que é online também, sem problema. Eu sempre coloco os assuntos em hierarquia, o tópico principal e depois os subtópicos. E aí, se dentro dos subtópicos tem outros tópicos, eu vou colocando assim, cada vez mais identado, cada vez mais pra frente, um dentro do outro, dessa forma aqui. Esse aqui é um tópico, esse aqui é outro, esse é outro. Se eu tivesse mais um dentro desse tópico aqui, eu colocaria mais pra frente e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a gente estava falando de garantia, aula de garantia. Então, eu coloquei aqui, garantia. É quais os tipos de garantia? Garantia legal, garantia contratual. E aí, dentro de cada um, eu coloquei os tópicos, eu resumi o assunto que o professor trouxe de uma maneira curta, sucinta, é com o necessário. A ideia do resumo não é trazer toda uma explicação, doutrina, jurisprudência. Não. É você resumir o que você aprendeu na aula. E isso o máximo possível com suas palavras, que é o que eu faço aqui. Garantia contratual. Ela está lá no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Ela é uma mera liberalidade do fornecedor. Ou seja, então, o fornecedor não é obrigado a oferecer essa garantia contratual. Fica a critério dele. Não deriva de contrato. E ela é complementar a garantia legal. Ou seja, não é porque o fornecedor ofertou uma garantia contratual que ela vai sobrepor a garantia legal. Não. Vai continuar existindo a garantia legal, mas o período da garantia contratual. Inclusive, essas informações mais importantes, que normalmente caem em provas, caem em concursos, ou uma explicação mesmo que eu precise rever com mais clareza, com maior intensidade, mais vezes, eu coloco em caixas de texto, assim, do lado do conteúdo. Por exemplo, garantia contratual é complementar a legal, que é o que eu estava falando aqui agora. Soma-se os prazos. Primeiro conta o tempo da contratual e depois passa a contar o tempo da legal. Isso aí segundo a doutrina e a jurisprudência. Aqui tem mais exemplos de como eu vou estruturando. Deve preencher os requisitos do artigo 50, parágrafo único. E aí eu puxo mais um pouquinho para o lado aqui e coloco esses requisitos. Prazo decadencial, vício do produto ou do serviço. Está lá no artigo 26 do CDC. Prazo para perda do direito material, direito de agir. Aliás, já tem vídeo aqui no canal sobre direito material e direito processual. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card para você conferir depois, certo? Já é bacana para complementar esse vídeo aqui em que eu mencionei direito material. Também faço tabelas. Quando o conteúdo tem como ser estruturado em tabela, eu crio uma tabela para ficar mais fácil visualizar depois. Aqui é um resumo de tudo que eu falei anteriormente no resumo. É um resumo do resumo. Em tabela, por exemplo, prazo decadencial, prazo prescricional. Prazo decadencial é para vício do serviço ou do produto. Pode ser de 30 dias ou de 90 dias. De 30 dias é para vício do serviço ou do produto. De aparente, fácil constatação. Pra 90 dias é para vícios ocultos. Prazo prescricional, fato do serviço ou do produto. Enfim, aí já é. Estou explicando o conteúdo aqui. A ideia é essa, entendeu? Fazer assim, nessa estrutura, o resumo. Com quadros, tabelas. Muitas vezes eu faço fluxograma também com as ferramentas que tem aqui no Word. E estruturo dessa maneira. Vou mostrar agora também um resumo de direito penal pra facilitar ainda mais o entendimento, a visualização de vocês dessa minha forma de criar resumos. Só que antes, eu queria fazer um convite pra você. Se você tem dificuldade nos estudos, na aprendizagem, inclusive fazer esses resumos aqui é uma forma de aprendizagem, é uma forma de estudo, de um estudo ativo. Mas se você tem dificuldades nisso, quer melhorar isso em você, tem um livro muito interessante que fala sobre formas de estudo, como estudar melhor e realmente aprender. Eu vou deixar o link pra este livro aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um livro muito interessante. Eu li esse livro, recomendo muito. E vai te ajudar, vai abrir sua mente pra formas de estudo, pra maneiras corretas, efetivas, né? Que funcionam de estudo pra você sempre manter a informação na memória, você realmente aprender. E se você for comprar o livro, clique no meu link porque você não paga nada a mais por isso, ainda colabora, ajuda aqui com a continuidade do projeto O Direito e Eu. Certinho? Vamos agora então a um resumo meu de direito penal. Esse daqui então é um resumo da aula de direito penal sobre a teoria do crime que eu fiz também depois de assistir a aula na semana. A mesma ideia, o mesmo conceito, por exemplo, eu coloco aqui os tópicos, os conceitos de crime, espécies de infração penal e dentro de cada tópico eu vou criando os subtópicos e dentro dos subtópicos os sub-subtópicos e assim sucessivamente. E sempre com frases curtas que resumem o contexto porque a ideia aqui é você bater o olho na frase curta, na frase que você criou depois de estudar o conteúdo extenso, leu um conteúdo extenso, leu uma doutrina, um material do professor, a aula do professor e resumiu aquele trecho da aula em uma frase curta em algumas palavras. Se você conseguiu resumir, diminuir, condensar todo aquele conteúdo em frases curtas, em palavras, é porque você entendeu. E aí quando você bater o olho nessa frase curta, nessa palavra, palavras-chave, você vai automaticamente puxar todo aquele conteúdo no cérebro. Você não precisa escrever tudo o que o professor falou, tudo o que está no material, isso aí é copiar. Copiar e colar você não aprende, mesmo que você esteja digitando, não é isso. Para aprender você tem que gerar sua própria informação a partir daquilo que você estudou e escrever essa sua própria informação com as suas palavras. E é o que eu faço nessas frases curtas. Por exemplo, conceito de crime, conceito material, é a visão da sociedade a respeito do fenômeno crime. O analítico, analisa os elementos estruturais que compõem o crime. São coisas simples, condensadas. Aqui não está todo o conteúdo da matéria, mas é tudo que eu preciso para fazer meu cérebro puxar quando eu for estudar, quando eu for ler esse resumo, todo aquele material, todo aquele conteúdo extenso que eu vi antes para chegar nesse conteúdo resumido. Aqui, aqueles quadros que eu falei, eu coloquei um quadrinho sobre juizados especiais criminais. Meu professor, no caso, ele adota a teoria tripartida, então o material é com base na teoria tripartida. E aí eu coloquei aqui uma caixinha para deixar sempre à vista o que é a teoria tripartida, que é fato típico, antijurídico e culpável. Aqui, por exemplo, no conceito analítico de crime, no fato típico, eu coloquei os itens, conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. E aí eu utilizei essa ferramenta do Word, desenhei uma chave e coloquei que se faltar um, não há crime. Então qualquer um desses itens que faltar, não haverá crime. E aí você vai estruturando, vai criando o resumo desta forma. Fato típico, agora eu explico cada um. A conduta, dentro da conduta, o dolo, a característica do dolo, dentro do dolo, nas características, a abrangência, a atualidade. Eu vou criando os itens e sub-itens para chegar sempre ao estudo completo da matéria de forma minuciosa e sempre com coisas resumidas, com frases resumidas, com palavras-chave. E no final de tudo, eu chego nesses resumos, nesse formato de resumo, que é o que vocês veem nas redes sociais, no Instagram, quando eu publico nos stories, por exemplo. E qualquer outra dúvida que não tenha sido esclarecida ou que surgiu durante este vídeo aqui sobre como eu crio meus resumos, essa minha forma de estruturar, de fazer meus resumos, deixe nos comentários aqui embaixo, deixe sua pergunta que eu leio e respondo a todos. Às vezes demora um pouco por causa da correria do dia a dia, mas eu sempre acabo lendo e respondendo um por um. E se você quer colaborar com a produção de conteúdos aqui do Direito Eu, você pode participar do clube de membros do canal a partir de menos de R$3,00 por mês. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e conferir os planos e as recompensas exclusivas para quem participa do clube de membros aqui do canal. Então é isso, um abraço, tchau!